Música Estamos iniciando mais um programa entrevista pela Rádio Transmundial e hoje nós iremos conversar com a doutora especialista em dor Ela é reumatologista, é a doutora Cristina Ellert Salomão, conhecida como doutora Cristina Salomão Que hoje vai nos trazer algumas dicas, informações de cuidados especiais que devemos ter com os idosos Entre eles, cuidados para evitar quedas, que é muito comum a gente ouvir falar que idoso caiu, quebrou o fêmur, quebrou a bacia Quais os cuidados que o idoso deve tomar? E qual a idade que devemos considerar como idoso? Primeiramente, doutora, tudo bem? Sim, tudo bem Queria que a senhora falasse para a gente, para a gente iniciar o nosso bate-papo O que nós podemos considerar como idoso, idade avançada, né? As pessoas, alguns chamam de terceira idade, outros falam da melhor idade Qual que é a idade em que podemos considerar uma idade avançada? Quando o próprio idoso se considera numa idade avançada, quando os outros consideram ou quando a medicina considera São questões complicadas Tecnicamente, nós poderíamos falar em terceira idade ou que alguém poderia visitar um geriatra a partir dos 65 anos de idade Entretanto, com o aumento da expectativa de vida da população de uma maneira geral e a melhora da qualidade de vida A gente tem observado de que a vitalidade e a disposição se conservam muito além disso Porque eu já ouvi falar que existe uma diferença muito grande, a pessoa ser velha e a pessoa ser idosa São coisas diferentes, né doutora? Sim, certamente E muito disso depende da vitalidade, da saúde, de uma maneira geral, da disposição, da mentalidade, do modo de encarar a vida E dos relacionamentos que a pessoa mantém Eu sei que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais idosa Parece que ela também fica mais teimosa E como é que a senhora trabalha também com esse lado? A senhora é reumatologista, a senhora é especialista em dor Como é que a senhora encara, então, como que o idoso encara um tratamento? É difícil, tem aquela recomendação de tomar remédio O idoso muitas vezes não gosta de tomar remédio, não gosta de ir em médico Como é que a senhora trabalha essa situação? Nada novo surge na idade Na verdade, a idade vai mostrar aquilo que você foi a vida inteira Aquilo que você plantou a vida inteira Aquilo que você cultivou a vida inteira De uma maneira geral, as pessoas não gostam de tomar remédio De uma maneira geral, as pessoas não gostam de procurar médicos Não gostam de ser dependentes Não gostam de pedir ajuda Só que quando você é idoso, você com frequência precisa disso Mas essa disposição em aceitar ajuda Essa disposição em se tratar, em se cuidar Tem que ser cultivada na nossa mente No nosso raciocínio desde muito antes Se não, quando você for velho, você não vai aceitar De uma maneira geral, a nossa geração está sendo surpreendida pelo envelhecimento Nós não esperávamos que íamos ficar tão velhos Os nossos avós não chegaram nessa idade E quando nós observamos aqueles que estão hoje com 80 anos Na verdade, muitos deles foram surpreendidos por essa idade avançada Eles não tiveram exemplo disso na família Eles não viram os seus pais envelhecendo tanto Então não houve um preparativo Nem mental, nem físico E com frequência nem financeiro Para se acostumar com a ideia de ficar velho E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar na nossa cabeça Não é fácil envelhecer Eu acho que quanto mais cedo a gente começar a pensar Que nós vamos ficar velhos E o que nós vamos ser quando ficarmos velhos Melhor a gente vai enfrentar isso Então, eu não creio que as pessoas fiquem teimosas Apenas é difícil abrir mão da sua independência É difícil abrir mão da sua capacidade É difícil abrir mão daquilo que você conquistou É difícil aceitar ajuda Mas isso sempre foi difícil para você Só que agora você precisa Eu tenho um amigo que ele fala a seguinte frase Que a medicina preventiva Ela é muito mais barata, muito mais econômica E muito menos sofrida Sim É verdade Então, quando você tem essa medicina preventiva Lá na frente, você sofre menos consequências Sim Por exemplo, se você sempre cuidou da sua saúde Controlou sua pressão arterial Cuidou da manutenção da sua atividade física Da sua musculatura Da sua flexibilidade articular Obviamente que quando você chegar na terceira idade Você vai saber lidar melhor com o seu corpo É aquela história Tem que exercitar Exatamente Se você nunca teve esse cuidado Quando chegar na idade vai ser muito difícil Alguém que nunca teve o hábito de fazer exercício Aos 80 você vai falar Você tem que ir para a academia A pessoa nunca nem pôs um shorts É, tem gente que para ir na padaria Na esquina de casa vai de carro Não tem o hábito de fazer nenhuma simples caminhada Que já ajuda muito, né doutora? Não só isso Muitos Isso é principalmente com as mulheres Elas se acomodaram muito com a situação de dona de casa Onde sempre havia, por exemplo, um marido Que trazia tudo de fora da casa Que era responsável pelas contas no banco Pelas compras, pelo supermercado E quando elas se veem sem o seu companheiro Elas não são capazes de pagar uma conta Ou de fazer um supermercado Ou o que quer que seja sozinhas Então os filhos acabam tendo que assumir a função de cuidadores Às vezes de mulheres tecnicamente ainda jovens Ainda capazes Mas que nunca pensaram que poderiam ser capazes de fazer as coisas sozinhas Isso que a senhora está falando Eu vivi recentemente com a minha vizinha Que perdeu o marido E o marido dela era quem fazia tudo Desde pagar uma conta de água Uma conta de luz Até ir na feira Colocar gasolina no carro Tudo, tudo era feito por ele Quando ele faleceu Ela ficou perdida Porque ela não sabia Pagar uma conta de telefone pela internet Aí foi um processo de aprendizado Que teve um acompanhamento do filho Da filha Da nora Do genro Que ensinaram ela a fazer todas essas coisas Mas isso que a senhora falou é verdade A pessoa fica meio perdida Ela fica sem chão Mas eu quero falar com a senhora Que é especialista em dor Reumatologista Existe uma idade em que o idoso ou a idosa Começa a ter problemas de reumatismo Ou isso aí vai muito do DNA de cada um? Existe uma lenda urbana De que as doenças reumatológicas Seriam próprias do idoso E isso é falso na verdade Muitas doenças reumatológicas E principalmente as mais graves São próprias do adulto jovem Nós temos muitas crianças Com doenças reumatológicas graves Severas Penosas Incapacitantes As doenças reumatológicas Mais comuns da terceira idade São a osteoartrite E a osteoporose E aí sim Essas começam a partir dos 50 anos Mais ou menos A menopausa Acarreta uma perda de massa óssea Na mulher Então é quando ela começa A ter manifestações da osteoporose Risco de fratura E a osteoartrite Também é mais ou menos Nessa faixa etária Já para os homens A osteoporose é mais tardia O risco de fratura Começa a aumentar Depois dos 65 anos de idade Agora o que causa isso? Por exemplo A osteoporose A falta de cálcio Realmente no organismo Excesso de refrigerante Causa osteoporose São tantos mitos Que a gente ouve falar por aí E eu tenho um amigo Que ele sempre diz assim Ah Cacá Meu problema é um só É um problema de junta Junta tudo e joga fora Quantas vezes a senhora já ouviu isso Né? Problema de junta Por favor Não façam essa piada de novo Porque as pessoas A gente escuta todo dia Todo dia Ah doutora Meu problema é o de junta Junta tudo e joga fora Mas falando da osteoporose O que causa na verdade? Vamos Principalmente nas mulheres É a falta de cálcio No organismo doutora? Não Na verdade nós precisamos do cálcio Para formar o nosso esqueleto E isso é uma coisa interessante Nós temos a noção De que a criança forma o esqueleto Você para de crescer Por volta dos 20 anos de idade Mas a maturação do seu esqueleto E a densidade mineral óssea completa Só vai se formar por volta dos 30 anos de idade Então até os 30 anos de idade Você ainda está formando o esqueleto Está amadurecendo os seus ossos Está aumentando o conteúdo mineral ósseo Do seu esqueleto Isso se mantém estável Nos homens até por volta dos 65 anos Na mulher até na fase do climatério A não ser que você tenha alguma doença Algum fator predisponente Com a queda dos hormônios Na sua vida Principalmente esterógeno Progesterona No homem da testosterona Você passa a ter uma perda Nos primeiros anos de menopausa Nós temos uma perda rápida E depois uma perda lenta De densidade mineral óssea Algo em torno de 1 a 2% ao ano Isso seria uma perda de massa óssea Fisiológica Própria da pós-menopausa Ou da andropausa E é um problema comum Para você ter uma ideia Uma em cada duas mulheres Vai experimentar uma fratura Por osteoporose Durante a sua vida E um em cada cinco homens também Isso é muito Uma estatística altíssima Muito alto Agora doutora A senhora falou sobre osteoporose Falou sobre a possibilidade A probabilidade de queda De fratura O que a gente pode fazer No nosso dia a dia Para evitar tudo isso Porque tem muitos senhores Muitas senhoras que nos ouvem Que gostam de ir no supermercado Gostam de ir no banco Precisam ir no banco Para receber o seu pagamento E não querem a companhia dos filhos Não querem a companhia dos netos Como é que a gente faz Qual o conselho que a senhora daria Para esses senhores Para essas senhoras Para que evitem Por exemplo Uma fratura de fêmur Uma fratura na bacia Que é muito comum Entre os idosos Principalmente por quedas Como a gente já tinha falado antes Tudo isso deve começar Muito antes De você chegar A uma situação de risco Então O primeiro cuidado É se certificar Que a pessoa Adquira massa óssea Suficiente Durante a sua formação Então as Crianças Adolescentes E adultos Jovens Devem ter Uma ingesta adequada De cálcio Uma exposição Adequada A luz solar E principalmente Uma quantidade Adequada De exercícios Para formar Massa óssea Durante a fase Do adulto É importante Que você mantenha Uma ingesta Adequada De cálcio Que você tome Sol de uma maneira Adequada E novamente Que você se exercite De maneira adequada Ficar Deitado Ou sentado Não estimula A minha formação De massa óssea Eu tenho que ficar De pé Para formar osso Então O sedentário Já corre risco Já de antemão Já simplesmente Por ficar Muito tempo Inativo Depois Quando você Entra na fase Onde o seu risco Aumenta Tem outros cuidados Que tem que ser Tomados E você pode saber Se você tem risco De desenvolver Osteoporose Por exemplo Se na sua família Você tem uma história De que Houve uma fratura Por osteoporose O seu risco Já aumenta Muito mais Você não sabe Se alguém da família Foi ter uma fratura Mas você observou Que sua mãe Sua avó Ou alguma tia Ficou encurvada Com o progredir Da idade Essa Chamada Corcunda De viúva Esse é o apelido Que é dado Para isso Ela é indicativa De que ocorreram Microfraturas Em sua coluna E a coluna Vai se vergando Anteriormente A pessoa baixa De estatura Eu tenho pacientes Que perderam 20 centímetros De altura Em decorrência De vários Achatamentos Vertebrais A gente ouve muito Falar por aí Que quando a gente Envelhece A gente diminui Também o tamanho Tem vários fatores Nisso Uma porque Os seus discos Intervertebrais Também se achatam Mas no caso Da osteoporose Porque você tem Achatamentos Das vértebras Decorrentes De microfraturas Então se alguém Em sua família Teve uma Uma condição Dessas Você pode pensar Se você pertence A raça branca Ou amarela Você tem maior chance De desenvolver A osteoporose Se você é diabético Você tem maior chance De desenvolver A osteoporose Se você tem Asma Artrite reumatoide Ou usa corticoide Por algum motivo Você tem uma chance Maior De desenvolver A osteoporose Então são coisas Que já servem De alerta Para o seu médico Ficar mais atento Em você E tomar mais cuidado Para que você Possa prevenir Uma futura fratura Existem exames Que podem ser feitos A densitometria óssea E outros exames Que são feitos Num check-up habitual Para ver se você Tem um risco maior De desenvolver A osteoporose Então Vamos fazer de conta Que você fez Toda a prevenção Corretamente Você acompanhou Fez seu segmento Adequado Acompanha-se regularmente Com o seu clínico Geriatra Ou o que quer que seja E está numa idade Que por si só Já te oferece Um risco maior De fraturas Isso é uma coisa Engraçada Se você tem Uma densidade Mineral óssea X Ou 60 anos Se no exame Você tem Essa mesma Densidade mineral óssea Exatamente O mesmo Conteúdo de cálcio Nos ossos Só que se você Tem 80 anos De idade E não 60 O seu risco O seu risco de fratura É maior Por que doutora? Se os números São os mesmos Apesar da idade É interessante A gente tem falado Cada vez mais Da microarquitetura óssea Então não é só A quantidade de cálcio Que conta É a arquitetura Do seu osso Você já observou? Certamente você já viu Um osso de frango Quando você morde A ponta do osso de frango Você vê que dentro É uma esponjinha Essas esponjinhas Dentro do osso Que a gente chama De trabeculado ósseo Elas se organizam E a organização Delas É o que a gente chama De arquitetura óssea Então não é só A quantidade de cálcio Mas como Essa microarquitetura óssea Se dispõe No seu organismo Que determina Se você tem Um risco de fratura Maior ou menor Então aquelas pessoas Que tem uma estrutura óssea Digamos assim Existem pessoas Que tem uma estrutura óssea Mais forte Aparentemente A estrutura é mais forte Do que a sua Essa pessoa Ela tem a probabilidade menor De adquirir Essas doenças Ou não 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 é por aí Não é se você é Grandalhão E tem o osso Às vezes a pessoa Acha que Meu osso é forte Eu não vou ter esse problema Não acontece Não é por aí Você pode ser Grandalhão E fraturar Mesmo assim Quem te vê por fora Não sabe como é Seu osso por dentro Não sabe se você Vai ter risco De fratura ou não Mas com progredir Da idade A tua chance De fratura Aumenta De maneira Independente Da massa óssea Então digamos Que você está Com 80 anos De idade Como aquela Que você disse Que queria ir sozinha No supermercado E o que que ela pode fazer Para prevenir fraturas Em primeiro lugar A gente tem que ficar Muito atento Na medicação Que a pessoa Está tomando Você mesmo falou No começo Que com idade As pessoas vão tendo Que tomar mais remédios Aí A vovozinha Foi no cardiologista O cardiologista Deu um remédio Foi no neurologista O neurologista Deu outro Foi no otorrino O otorrino Deu outro Foi no clínico Que deu outro E aí um dos médicos Deu um remédio Que na verdade Era para tomar um mês Mas ela não prestou atenção E continua tomando E aí ela vai no outro médico E esquece de contar Tudo que está tomando Esses remédios Interagem entre si Então eles podem Alterar a sua Concentração Podem alterar O seu equilíbrio Podem alterar A sua atenção Podem alterar A sua visão E aumentar A sua chance De cair Só por causa disso Então há O que a gente chama De polifarmácia É uma das coisas Que aumenta A chance De você ter uma queda A sua chance De você ter uma queda A sua chance De você ter uma queda Legenda Adriana Zanotto